Os seus olhos me seguirão Os seus olhos me seguirão A formatura do meu distinto lar Reluzi de coração Pai, me vença-me Ver ou ver tudo o que Pai, me vença-me Os seus olhos me seguirão Vista-me Você vai lembrar, você vai lidar De quantos anos nós tivemos Você vai lembrar, você vai lembrar A música que nos conheceu O ritmo da escuridão, a garrida que nos prometeu Você vai lembrar, você vai lembrar Que esse amor nunca morreu Psicografados no memorial De nossa escuridão Psicografados do amor E nos dá boa evolução Você vai lembrar, você vai lidar De quantos anos nós tivemos Você vai lembrar, você vai lembrar A música que nos conheceu O ritmo da escuridão O ritmo da escuridão, a garrida que nos prometeu Você vai lembrar, você vai lidar Que esse amor nunca morreu Psicografados no memorial De nossa escuridão Psicografados do amor E nos dá boa evolução Você vai lembrar, você vai lidar De quantos anos nós tivemos Você vai lembrar, você vai lembrar A música que nos conheceu O ritmo da escuridão, a garrida que nos prometeu Você vai lembrar, você vai lembrar Esse amor nunca morreu Gravitando no passado Eu poderia reconstruir Novamente o mesmo Castelo do Arauta Veracruz A rosa branca espada Espetacula, consagra O jovem renascido Baixam-nos ao inverno Música 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 Parece novo Mas é tão velho Um fogo imenso Um fogo imenso Nesse mistério Música 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 Música